E aí, meus aliciosos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Estou aqui no fundo do quintal, no alojamento, onde eu estou alojada. Tem uns pezinhos de coca aqui, ó. Pé de coca ali, pé de laranja também, ó. Carregado de laranja. E eu estou aqui, ó, no meu almoço. Macarrão, limão, frango frito. Macarrão, gente, eu fiz o macarrão com a carne moída que o Anderson trouxe. Mas como a moto do Anderson é busy e ele não sabia qual era a distância exata, porque cada pessoa fala uma coisa, ele resolveu trazer gasolina num carote, né, apropriado para carregar gasolina, só que sem tampa. E ele colocou uma sacola e amarrou a boca do galão. E junto naquele porta-malazinha da bis, ele trouxe a carne. E a carne ficou com um cheiro fortíssimo de gasolina. E eu tentei salvar ela aqui. Nós estamos em cima do tempo já para voltar para a sala de aula. Gente, a sala de aula fica nesse próprio alojamento onde eu trabalho dando aula no período da tarde, tá? Tem três quartos aqui nesse alojamento. O meu tem banheiro. Mas a sala de aula fica na frente. E nós dormimos todo mundo com o colchão no chão na sala, porque tem muito inseto, gente, muito besouro. Muito inseto, muito inseto. Já acharam cobra aqui dentro, então eu fiquei apavorada. Como eu não trouxe rede porque o menino disse que tinha cama, e aí eu não consigo dormir na cama, dentro do quarto, porque tem muito, mas muito bicho mesmo. Não é exagero, não. Certo dia que eu estiver aqui, se eu voltar para cá, que eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira, eu estou realmente com vontade de ir embora e não voltar mais. Se eu chegar, voltar, eu vou gravar um vídeo para vocês de tantos insetos que tem. E tanta lagartixa. Aquela lagarta grande que tem nas paredes. Moço empesteado, muito, muito, muito. Então, eu vou comer aqui, né, tentar gravar para vocês eu comendo. Estou com a câmera frontal hoje, a imagem não está muito boa, a qualidade de imagem. Mas é o que temos para hoje. Vocês pediram vídeo, então, eu vou estar tentando trazer vídeo para vocês todos os dias. Gente, é o que temos para almoçar. Eu trouxe o macarrão e o André, por favor, não tu leva a carne. Como eu trouxe frango toscana pelos primeiros dias, tudo bem. Aí, o que tinha hoje era a carne moída e o macarrão. Aí, eu fiz aqui e ainda tinha dois pedaços de frango. Está um cheiro muito forte de gasolina. Um gosto, na verdade. Eu botei muito tempero, gente. Todo tempero que eu trouxe, tudo. Eu saí tacando para ver se aliviava mais, amenizava um pouco mais. Botei limão também. Está forte. Achei em algumas partes, pegou mais do que em outras. Não derramou. Não derramou, tá, gente? Só o cheiro. Eu botei batata, cenoura. Gravando aqui para os meus seguidores. Estou falando que a comida está com um pouco de cheiro de gasolina. Está sentindo? Está. Eu não sei se eu vou conseguir comer, não. Porque o cheiro está muito forte. Tem umas partes que o gosto está mais forte do que em outras. É, gente. Eu vou parar aqui. Não vai dar, não. Muito, muito forte mesmo o gosto de gasolina. Estou ficando por aqui. Vou comer o frango, né? Está bonito, não está? Tá, ó. Prenação. É.